Continuando o vídeo, você já tem essa entrada aqui, ó, Lago Irvê, Divino Borges, tá? A gente já tem essa entrada aqui, que é um espetáculo, né, de entrada. Você vê aqui toda essa estrutura de madeira. Eu não sei nem que madeira é essa. Aí dizer que é boa é, ó. Ah, o ponto tem essa. E aí, galera. Aqui você já se depara aqui com um aviso, um aviso nas gramas. Não soltem os animais. Aqui é disciplina, disciplina, tá? E tem que ser cumprida aqui. Cumpre. Hoje, terça-feira, dia 20. É, dia 20. Deixa eu mostrar pra vocês no lago. Eu tenho aqui, ó. Aqui, bem explicando, bem direitinho aqui, ó. Proibido nadar, proibido jogar lixo, proibido pescar, proibido motocicleta, proibido o uso de... Não, obrigatório o uso de guia aqui com o cachorro. Recolha, pose as fezes dos seus animais. Aqui tem disciplina. Não pise nas gramas, proibido usar de churrasqueira, tá vendo? Exercício, lazer. É isso aí. Não vou ficar muito lendo, não, que eu sou péssimo pra leitura. Estudei até a quarta série, galera. Tá? Eu vou fazer, dar uma volta aqui. Mostrando pra vocês aqui, tá? Percorrer aqui o lago. Percorrer o lago. Vou mostrar pra vocês. Lago Iarapurã. É um lago, certo? Não é um rio. Nós temos o rio Paranaíba em Tubiara. Né? Porém, é um cartão postal lá à beira rio. Porém, tem que tomar algumas, né? Tem que ter umas medidas lá que tem que ser aplicada. Né? Em Tubiara. Tá ficando lindo, tudo organizado. Porém, tá tendo muito bardeneiros. Tá virando badernas. Né? As pessoas sem conscientização. E aqui não, ó. Aqui você não vê. Tipo, pessoas fazendo baderna. Forasteiro chegando e fazendo o que quer. Aqui não tem isso, não. Alô, galera. Alô, galera. Alô, galera. Aquele abraço. Abraço para todos meus amigos aí da Corteva, que estão inscritos aí, acompanhando meus vídeos. Abraço para todos meus colegas aí do Senar. Fizemos cursos juntos, acompanhando meus vídeos. Obrigado. Aquele abraço para todos vocês. Abraço para todos os inscritos, né? Abraço para todos. Galera, porque a gente, a vez que eu esqueço, o nome de muita gente. Então, se senta assim, abraçado. Abraço para a galera de Tubiana, a galera de Tubiana. Abraço para todos vocês aí de Cachoeira Dourada, povoado Sarandia, onde eu não conhecia. Olha só como é que as coisas. Eu não conhecia o Sarandia, agora pronto. Agora virou festa. É todo final de semana, eu tenho que estar agora no Sarandia. Marcando presença. Sabe com quem? Jardel. É, ele mesmo. Olha, olha, olha aqui. Olha os passarinhos, olha aí os passarinhos. Olha que coisa linda, galera. Olha que coisa linda. Olha aquele pica-pau ali, galera. Olha. Olha aqui, pica-pau. Só que ele não está picando o pau, não. Ele está indo para a terra. Lindo demais, né? Olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Que perfeição. Eita, coisinha linda. Olha aí, galera. Que coisinha mais linda. Cantando, olha. Vem cá, vem. Olha aí. Vem cá, velho. Olha aí. Galera. Vou fazer a volta aqui no lago, tá? Mostrando para vocês. Tá bom? Olha aí. Olha. Estou um pouco com a minha garganta, minha. Esse dia teve uma festa aqui. Foi muito legal. Filmei aqui. Cadê a galera da maçã? Não sei dizer. Não sei distrair. Estou de bola. Mostrar mais aqui o lago. Estou mostrando em volta. Vou dar uma volta aqui no lago para mostrar para vocês. Olha a rola. Olha em todo lugar que a gente vai. Olha essa donata. Oh, donatinha. Aqui está o lago. O famoso lago que atrai muita gente. É muita gente. Eu não tenho ideia o tanto, né? De gente que vem para aqui à noite. É bom. É sossegado. Aqui é um lugarzinho tranquilo. Olha o Tamanduá. Bem-vindo. Olha lá. Lago Bem-vindo. Bem-viver. Divino bode. Tamanduazão aí, ó. Meu intuito foi mostrar aqui o lago de Araporá. Todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal. Sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos. Ficam à vontade. Deixem seus comentários. Deixem seu like. Tamo junto. No mínimo sempre. Aí, ó. Preservar a natureza. Olha os três macaquinhos. Esses macaquinhos, eles são feios. Se você olha assim, um impacto assim parece ser feio. Mas quando você olha direitinho assim, você começa a cativar. Você acha interessante. Você acha lindo. Quando o impacto, quando você olha logo, você acha feio. Mas quando você passa a olhar com outros olhos, aí você vê que o bichinho é lindo. Lindo igual o lindo. Lindo oval. Lindo igual o lindo oval. Lindinho. Tucano. Vou mostrar aqui mais ar. Pelo visto, galera, o que eu tô vendo aqui, aonde vai passar aquele carro ali, aquela caminhonete. Fazer mais loteamento ali, viu? Se quiser loteamento, é um estouro de venda. É rapidinho. É rapidinho. Vou mostrar rapidinho aqui também. Fazer essa filmagem rápida aqui. Daqui a pouco eu tenho que ir trabalhar. Aqui, ó, você vê, ó, o banquinho rodeado de flores. Pra quê? O casal que senta aqui e passa, e ficam se beijando, né? Ali, no love, no love you. Tá rodeado de flores. Amor, né? É, 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 é isso aí. É, é, beijando. E o rodeado de flores. Aí, você botou uma cadeira aqui, uma cama aqui, ó. E houve essa zoadinha dessa árvore. Você ouve a zoadinha, um barulhinho da água. Que gostoso. Olha aqui, mas tem mais aqui. E aí, galera, vem aqui tomar sorvete. A vontade, deixa as crianças brincando aqui na areia, ó. Tudo bem limpinho. Biosco de sorvete. Olha aí, ó. Vem aqui, toma sorvete à vontade. Já vim aqui várias vezes, já tomei sorvete. Não sou muito enxergado a sorvete, não. Mas quando eu venho aqui, eu tomo aqui um... Eu tomo uma gamela. Ai, 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 hein.